Alô minha galera do Vibe, olha só, nós estamos começando essa linda noite de Maracubom E pra começar esse espetáculo de hoje, tem ele, a gada do Max Max, qual a expectativa, qual é a sua vibe de tocar pra essa galera de livramento? Casa cheia, viu? Isso aí pai, é muito swingueira, muita rochadeira, rapaz, o repertório tá gostosinho, viu? Chega com nós que é sucesso, vamos ver Deixa uma mensagem pra essa galera toda que tá esperando o Max ali Eu soube que tem gente que viu só pra você, viu? Rapaz, a mensagem que eu faço com o rapaz, o repertório tá gostoso, tá quentinho, tá naquele modelo, viu pai? Chama no swing, negão Vamos meter dança e segue o Vibe Chega o Vibe, vem com nós que é sucesso, viu? Bora! E a paz é do sem amor, e pra cá sem sentimento E a paz é do sem amor, e pra cá sem sentimento Aqui o prazer é ser a do Ciega, mas eu só lamento E aqui o prazer é ser a do Ciega, mas eu só lamento E aqui o prazer é ser a do Ciega, mas eu só lamento Só uma votada na novinha Só uma votada na novinha Só uma votada na novinha E a torcida do Vitor! 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 E quer fazer com o seu amor, vem pra cá sem sentimento E a paz é do sem amor, vem pra cá sem sentimento E aqui o prazer é certo, se enganar é só lamento E aqui o prazer é certo, vai novinha, vai, bota, 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 bota Só uma botada, vai, vai Só uma botada na novinha, vai Só uma botada na novinha, vai Ao vivo é mais gostoso É só uma botada na novinha, vai Só uma botada na novinha, vai Só uma botada na novinha, vai A favela venceu, porra E a caminhundo pega, eu vou que vou Ah, entrando, a brava o bailão começou Eu te cantinho, ela me chamou pro pé Safada É só uma botada, vou que vou Tinha o pé do cheiro Ah, viva-lá, viva-lá, até o dia raiá Viva, 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 viva Até o dia arraia Viva, viva, viva Opa e senta, relaxa com esse sorriso Covarde, vai e senta, relaxa com esse sorriso Opa e senta, relaxa com esse sorriso Viva, 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 viva O repertório mais gostoso, viva Rapaz, achei o João Gomes aqui na plateia Vem, tu é a cara de João Gomes, véi Tô vendo que você tá emocionado de estar no show Ele é seu ídolo É meu ídolo bom, tu é doido João Gomes e Tassi do Acordeon É os caras, é os caras Valeu, joga duro Aproveita o show Alô galera do Vibe, olha só O homem tá na casa, é João Gomes João Gomes, seja muito bem-vindo a Livramento Aproveita o meu irmão Show de humildade, você e toda a sua equipe Qual é a expectativa pra tocar pra esse público imenso que tá lá fora? Traga nosso coração pro pessoal Agradecer a Deus que tá tocando Acho que aqui em Brumado vai ser uma noite muito especial A gente vai levar muita alegria pra rapaziada Eu falei que vem nos ver Muito obrigado meu querido O Vibe te agradece, te desejo um bom show Vem com o Vibe Música Vem com o Vibe Quem te deixa louca Bora amassar Bora missão Meus companheiro Chama no piseiro Tamo junto em misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Ei, tô vendo que você tá se jogando aqui no show de João Gomes Qual é a sua vibe, meu irmão? Daquele jeito, sempre foi A gente tá aqui pra curtir daquele jeitão Tem vida de graça, a gente sempre gosta, não é de graça não Porque a gente pagou também, né? Mas é isso, é nóis, tá ligado? Valeu, bom show, aproveita a sua vibe Cê sabe quem é esse cara aqui? Ele tá em todas as festas da região e ninguém vê A gente só vê a senhora pra galera do vibe quem é você Cê pode olhar em todos os cartazes que tem já vindo, já? Você já foi entrevistado por um repórter no segundo andar? A primeira vez? Isso aqui é só no vibe, doido Eu gosto E aí, meu brother, tudo bem? E aí, menina? Quero saber de vocês Cês tão aqui mais distante, mas tão curtindo e ouvindo o show de camarote Qual é a vibe de tá no show de João Gomes hoje, meu brother? Meu Deus Só tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tanto é que eu já tô descalço já O show tá só começando Cê sabe que ainda tem Vitor Fernandes E a Seressa da Classinha Pois é, já tô descalço Só de João Gomes, imagina o resto E você, minha amiga? Tá na vibe da sofrência também? Tá top, do top, do top, do top mesmo Filma aqui, meu câmera Tem um monte de sandália aqui, ó Não é só ele, não Não é só ele, não Filma aqui É... Essa é a vibe que João Gomes causa nas pessoas? Se entrega? Com certeza Pode ter certeza que se entrega totalmente Maravilha, gente Olha, eu tava fazendo essa entrevista aqui Olha o que eu encontrei, ei Débora, Débora Olha a Débora, gente Quem lembra de Débora lá no podcast com o Lani? Débora, tá se jogando na vibe? Tô, tô jogando, tô me jogando na vibe, 100% Que felicidade te ver Seja muito bem-vindo ao vibe mais uma vez Cê sabe que aqui a casa é sua E vamos curtir a vibe do João Gomes Olha só, minha galera do vibe Chegamos e ela está aqui em livramento Clecinha Clecinha, seja muito bem-vinda Casa cheia Tá todo mundo te esperando ali fora Qual é a vibe de tocar pra essa galera de livramento? Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez Uma grande satisfação E essa grade, né? O João Gomes acabou de fazer o show agora O Vitor Fernandes depois de mim Então a responsa agora aí Bota essa galera pra chorar E tomar todos O diferencial, né? Que a galera tocou piseiro Então eu vou entrar agora com a Seresta Pra botar todo mundo pra sofrer Eita, olha Essa semana eu estive fazendo um evento em Vitória da Conquista E eu peguei um Uber Por coincidência que tava tocando o seu CD Eu perguntei Meu irmão, essa mulher tá estourada aqui? O cara me disse Rapaz, na região inteira Que coisa boa Fico muito feliz O nosso show lá em Vitória da Conquista Foi maravilhoso Cantei junto com meu rei, meu ídolo Pablo E eu fui a última atração Já entrei quase 5 da manhã E a galera lá não redou o pé Prepare o chifre que lá vem pedrada Prepare o chifre que lá vem pedrada Você me perguntou antes da entrevista Por quê? Prepare o chifre que lá vem pedrada Aquelas músicas sofrendo Que quem levou Gaia Ai meu Deus Não vai aguentar ouvir não Então já digo logo Vai se preparando Que o negócio vai vir com tudo Que maravilha Nós do Vibe queremos te desejar um bom show Vamos estar lá de baixo Pegando os melhores momentos E o depoimento da galera sofrendo, viu? Deixa uma mensagem pra galera de Livramento Alô Livramento Que Deus abençoe vocês Que 2023 seja um grande ano Na vida de todos nós Muito obrigado pelo carinho Espero voltar mais vezes aqui Beijo galera do Vibe Tamo junto Alô galera do Vibe Aqui quem tá falando é a Klessinha A melhor seresta do mundo E ó Tô junto com vocês Junto e misturado E fechou É nóis Então não perca Toda terça Além do vídeo do show de Klessinha Tem podcast com Hudson Novaes e Lânia Brandão Toda terça no canal Máquina Lima Filmes no Youtube Valeu! Chamei um novo ano Chamei um novo ataque Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Oh, 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 oh Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa? Essa pelada que vinha curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa? Prepara o giro que é só pedreiro Quando o trauma é vendido Meu peito e meu coração Andam partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Amor, tá pra fora Amor Canta bem alto, livramento Diga que não é Oh, bebê Diga que esse filho não quer Separar Quando tá me esperando Coração A saudade de você vai me matar Chama Já não aguento mais Já não aguento mais Ficar sem te ver Bora, Paulo Eu vou te procurar E acabar No fim do arco-miris vai estar Toda a paz do nosso amor Gente, eu acho que quem é daqui da região conhece essas duas aqui Mica e Fran Mica e Fran Onde eu vou Onde tem evento Vocês estão Vou começar por você Vou começar Vem que eu vou começar por você Mica Como é que faz pra ter uma vibe dessa Conta pra gente ali Nem eu sei Onde arruma tanta energia Nem eu sei te explicar a situação Mas todo lugarzinho Todo Todo lugarzinho que tem festa Nós estamos colada E a tudo Eu sei Eu sei Eu vejo Mica Você Qual é a sua vibe pra estar em tantos eventos Como eu estava falando com a Fran E o detalhe, viu gente Elas não param de dançar um segundo Só se vive uma vez Então tem que viver como se não existisse amanhã Então eu estou curtindo hoje Amanhã eu nem sei se eu posso estar vivo ou não Bora curtir Bora curtir Bora curtir E curtir numa festa dessa com o cantor maravilhoso Não tinha como perder não, né Isso é verdade Então a mensagem que vai ficar pra eu essa noite no Vibe É só se vive uma vez Uma vez Só se vive uma vez Vamos aproveitar o show de João Gomes, ó gente Então minha galera do Vibe Chegamos agora aqui no camarim do Vitor Fernandes Ele, o Vitor apaixonado Vitor, seja muito bem-vindo ao Livramento A casa tá cheia E nós queremos saber Qual é a sua vibe de tocar pra essa galera hoje Primeiramente, bom dia Tô muito feliz de estar aqui Essa aqui é a nossa primeira vez Mas eu tenho certeza que é a primeira de muitas Quero aqui desde já Já mandar um beijo pra toda a galera De livramento de Nossa Senhora Que compraram ingresso pra vir nos prestigiar Prestigiar o Vitor Fernandes O João Gomes A Clecinha também Que fez um chozaço aí Daqui a pouquinho vamos estar no POC E também vamos fazer um chozaço Pra encerrar aqui Com chave de ouro E espero subir no POC E ser bem recebido, né Que as pessoas que estejam marcando presença Nos recebam de braço aberto Que cantam todas as nossas músicas Com uma vibe diferenciada, né Com certeza, meu irmão E vou te dizer Eu tava lá embaixo Tem muita gente esperando pelo Vitor Fernandes A música Isso é Amor Tá estourada aqui na região E em todo o Brasil Deixa um recado pra galera de livramento Que está ali te esperando ansiosamente Pra curtir o seu show O livramento de Nossa Senhora Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Ele falou aqui que tem muita gente Que tá esperando o Vitor Fernandes E eu fico muito feliz em saber disso Que o artista nunca tem dimensão Do que tá acontecendo na carreira dele E é muito bom É muito gratificante Chegar nas cidades As pessoas reconhecerem o seu trabalho Reconhecer a pessoa Pedir pra tirar foto Isso é bom demais Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Aqui hoje comigo E um cheiro no coração E até a próxima Em nome de Jesus Que eu quero voltar aqui muitas vezes Cheiro Alô galera Tudo bem? Eu sou o Vitor Fernandes E estou ligado no Vibe Podcast Um abraço, Vitor Fernandes Deus abençoe Tudo de bom Paz e saúde Nós É isso aí galera Toda terça-feira O Vibe Podcast ao vivo No canal de MacDalima No YouTube O Vibe te deseja um ótimo show Estamos lá de baixo Curtindo os melhores momentos Isso é Vibe Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu Te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu Te amo por segundo Por segundo E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isto é a vida para nós Um quarto escuro E aí